A alegria está no coração de quem já conhece Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus O sentimento mais precioso que vem de nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece Jesus A alegria está no coração de quem já conhece Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus O sentimento mais precioso que vem de nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece Jesus Aleluia 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 O sentimento mais precioso que vem de nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece Jesus Aleluia 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 Obrigado.